O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente porque é uma reação minha assistindo um outro vídeo que foi feito para mim. Isso, minha esposa fez uma grande surpresa, uma linda surpresa para mim, coletando vídeos de diferentes pessoas em diferentes lugares do Brasil e fora do Brasil e me surpreendeu. Então eu quero compartilhar esse momento com você e quero convidar você a assistir esse vídeo comigo. Combinado então? Vamos começar agora! Olá você, meu nome é Rogério Paiva Cinco e hoje vamos falar sobre como falar. É complicado falar. Essa é a introdução do vídeo. Foi muito engraçado esse momento lá na estância. Esse é um personagem chamado Jeremy Joy. A alegria está no coração Quem já conhece a Jesus, foi fantástico esses momentos. Muito bom rever e reviver esse momento. Você é em janeiro desse ano, na estância. Você é esse paizão. Senhor te abençoe. Você é muito importante para mim. Você é muito especial para a nossa família. Eee, presidente da área. Claro que você é fácil. Obrigado. Seu amigo. Hoje é um dia muito especial, profeta muito especial. Você é feliz e abençoado. É, feliz e abençoado. Então Rogério, parabéns. Que o Senhor continue te abençoando, continue te guardando. Um abraço. Fica com Deus. Tchau jovem. Amém Rogério. Passando para lhe desejar feliz aniversário, né? Porque hoje é um dia especial. Na vida de alguém muito especial. Que a bênção do Senhor esteja sempre sobre a sua vida. Amém. Um abraço. Jesus é o nosso Senhor. Bem, Rogério, que o Senhor continue te abençoando, te sustentando e fortalecendo nisso também. Quero dizer que você é uma pessoa muito importante, muito especial para o Senhor e o Senhor. Que adivinem pela tua perseverança, pelo cuidado também, Senhor. Que o Senhor continue te abençoar, pelo cuidado também, que você é uma pessoa muito especial. Muito obrigado por você. E você tem essa família ainda que eu amo. Oh, minha irmã. Quero aqui te parabenizar por mais um ano de vida. Dizer que você é muito especial na minha vida. Que tantas histórias tivemos junto, né, Manuinho? Verdade. E como irmãos, eu me lembro até que a gente não brigou tanto, né? Quero compartilhar, né, com quem vai ver esse vídeo. Nos episódios até engraçados que nos aconteceu. Quando a gente era solteiro, você vai lembrar bem. Que fomos no passeio lá para Jacumã, na Paraíba, né? E muitos nem sabiam quem era meu namorado, noivo, né? Estava aqui em São Paulo. E até confundiram que era você meu noivo, né? Lembra? E outra foi engraçada também. E a gente indo para o trabalho, sempre conversando, abraçados, mãos dadas. E depois casei, me embora, né? Aí você veio me contar que a mulher parou você na rua lá, né? Chamou você perguntando por mim se tinha acabado, né? O noivado, o namoro. E ela não sabia que a gente era irmãos. Está vendo como a gente estava tão bem que refletia as pessoas que nos viam, né? E isso é bacana, né? Até hoje reflete nisso. Verdade. Mesmo à distância, só de distância mesmo, né? De geométrico, mas nos vemos sempre, nos conversamos, trocamos ideias. E você aqui, quando vem em casa, é uma bênção. Todos nós aqui de casa te amamos muito. E também amamos sua família, viu? Aqui está minha família, vem aqui, Moisés, Mayara, Renan. Legal. E... Hoje é meu aniversário, né? Você está comemorando aí, vai comemorando. É verdade. Hoje é meu aniversário, dia 27. Amanhã, 28, é o seu. Aqui está. Olha. Olá. Obrigado. Obrigado, moza. Parabéns, tio. Ô, Mayara. Obrigado. Renan, está grandão. Obrigado. E é isso, mãe. E é isso, mãe. Muito obrigado. Muito obrigado. Te desejamos um feliz aniversário. Muito, muito obrigado. Beijo. Para todos vocês. Beijo também. Amo muito. A todos vocês. Tchau. Até mais. Amém, Roger. Parabéns por mais um ano de vida. Que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida. Amém, Rodrigo. Aqui na Igreja de Recife, cuidando dos jovens, dos adolescentes, dos irmãos. Obrigado por ter me acolhido desde que cheguei. Amém. Por ter me dado os melhores conselhos. Amém. Por me ajudar. Por me ajudar a sair de muitas situações difíceis. Amém, meu Deus. E agradeço demais, demais, demais por você estar sendo presente, por ser esse paizão. Amém. Que é tanto para mim como para os outros jovens, acredito que sim. Então, felicidade. Você também. Muito, muito que Deus por aqui na tua vida. Amém. Amém. Amém, Rogério. Quero dizer nesse dia que você é feliz e abençoado. Amém. Você é um irmão muito querido na Igreja. Obrigado, Paulo. E eu quero dizer que a melhor qualidade que eu vejo em você é que nesses muitos anos, mais de 10 anos de vida da Igreja, você é uma pessoa que nunca envelheceu, mas está sempre novo, com novas ideias, novas possibilidades, aberto para novas coisas, se preocupando sempre e incluir novos irmãos, e você, irmão, é aquela pessoa que, se o Senhor tardar em voltar, você estará com os cabelos brancos, mas com espírito jovem, forte, porque você é essa pessoa sempre novo. Obrigado, Paulo. Você é um eterno jovem. Isso é positivo. É uma honra para mim servir com você e estar fazendo parte do Vida Igreja em Recife com você. Parabéns, meu irmão. Obrigado, Paulo. Graças ao Senhor por assistir. Oh, Patrícia. Você, Rogério, é feliz e abençoado. Amém, sim, feliz. Você é essa pessoa que transmite alegria, que transmite as bênçãos de Deus derramadas sobre sua vida e também nos abençoando. Amém. Que você continue sendo essa pessoa que contagia, que motiva e nos faz, nos leva a perseverar junto. Meus parabéns e um forte abraço, meu irmão. Obrigado, Patrícia. Amo você em Cristo Jesus. Amém. Oi, Rogério, tudo bem? Eita! Fala, Rui. Oi. É um prazer estar fazendo esse vídeo aqui para você e dando os parabéns. E para a gente é muito bom sempre lembrar de você, que a gente lembra com carinho. Oh. Por tudo que a gente passou junto. Verdade, Rubinho. A gente criança, você ensinou a gente a continuar firme na fé. Amém. E o que a gente quer dizer? Amém. O que a gente quer comer? Interesseiro. O que a gente quer dizer? Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Feliz aniversário, Rogério. Parabéns por mais um ano de vida. Amém. Que o Senhor te conceda ainda mais anos na presença de Deus. Você é muito especial para nós e é um grande exercício também. Querida família. Parabéns. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Rogério. De Argentina. Direto da Argentina. Rosário, Argentina. A gente deseja um feliz aniversário. Muito obrigado. Que Deus te abençoe cada dia mais. Muito queridos. Amém. Para você, para o seu ministério. Para apressar a sua vinda. Amém. E que muitas portas de bênção se abrem na sua vida e na sua família. Te amamos. Estamos com saudade. Um beijo grande. Um beijo também. Um beijo para você e sua família. Oh, muitas graças. Amém. Que lindo. O que fala do tio Rogério. Oh, meu querido sobrinho. O tio Rogério é um exemplo para mim. Ele é um servo do Senhor em que eu sei que eu posso me espelhar. E ele me ajuda muito. Ele me aconselha. Ele fala de Deus para mim. E eu sou muito grato a ele por isso. Ele é muito importante para toda a nossa família. E nós amamos muito ele. Oi, tio. Oh. Dessa importância na minha vida. Sei que não nos vemos muito, mas me admiro muito pela pessoa que o Senhor é. Amigo, amoroso, carinhoso, comprometido. Oh, esteve. A sua alegria é contagiante. O Senhor não mede esforços para ajudar ninguém. Que Deus continue te abençoando. Que o Senhor continue sendo abençoado. Muito obrigado. Um beijo. É um dia muito feliz. Para a vida de todos nós. Especialmente. Para a vida de Rogério. Rogério. Eu acho que eu conheço o personagem. Jeremy Jones. Hoje você está aniversariando. Eu desejo para você tudo de bom. Toda a alegria desse mundo. Misericórdia. Desfrute da alegria verdadeira que tem dentro de você, do seu coração. Não precisa ficar mostrando os dedos para ninguém. Porque a verdadeira alegria é a de dentro. Decorou bem, Jeremy Jones. Eu quero passar a palavra ao meu irmão José. E ele vai também dar uma mensagem para você. Amém Rogério. Amém. Deus te abençoe nesse dia. Amém. Meu irmão. Meu companheiro de lutas. Isso aí. Estamos juntos. Que Deus possa continuar te impulsionando para frente. Cheio de motivação. Cheio de alegria. De fato você é feliz e abençoado. Amém. E comemora esse aniversário. Muito. Na presença do Senhor. E na presença da sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus é o Senhor. Vamos avançar. Você é feliz e abençoado. Yes. Uh. Direto da África do Sul. Saí de estar lá de casa. Correndo. Obrigado. Para gravar o vídeo. É porque eu não podia deixar de parabenizar Rogério. Está 13 graus aqui. Está muito frio. Mas de fato eu queria parabenizar Rogério. Por mais um ano de vida. Que o Senhor nesse ano se acrescente mais em você Rogério. Obrigado. Que o seu coração possa ser sempre disponível. Como até hoje tem sido. Eu queria de fato lhe agradecer por você ser como pai para mim. Diante de muitas dificuldades. Você sempre teve me aconselhando. Cuidando de mim. E acredito que não só nas dificuldades. Mas todos os momentos você se preocupa. Você vai atrás. Você cuida. E de fato não é só comigo. Eu vejo esse cuidado com todos os jovens. Com todos os adolescentes. De fato eu agradeço pela sua vida. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Por Ele ter lindado você como segundo pai. Deus abençoe a sua mãe. Obrigado Isabel. Parabéns Jesus ao Senhor. Muito obrigado. Eu estou um pouco doente. Minha mãe. Dodôzinha. Então que questão. Vamos falar do dia para fazer essa mensagem para o Rogério. Ai eu não podia deixar passar. Estou muito contente. Obrigada minha mãe. Eu passei essa mensagem para o Rogério. Minha querida mãe. O aniversário dele. O aniversário dele. Meu filho querido. Nunca. Foi dos filhos que não me deu trabalho pelo Rogério. O Rogério é muito carinhoso comigo. Mas eu fiquei muito contente quando disse que ia passar as mensagens para ele. Ai eu vi questão. De falar alguma coisa para ele. Muito alegre. Muito contente para o aniversário dele. Não podia deixar passar. Muito parabéns. Obrigado minha mãe. Ele é um bom filho. Muito bem trabalho. É um filho querido. Muito carinhoso comigo. Me abraça. Me beija. Conversa comigo. Tem paciência comigo. E parceiro comigo. Muito carinhoso. É um filho maravilhoso. Então ele é um filho. Ele é dedicado. Obrigado. No evangelho. É um bom testemunho. E amo muito ele. Amo minha neta. Amo minha nora. Amo minha família. Amém. Por acaso eu ouvi meu irmãozinho. Uma irmãzinha. Eu quero um filho que nunca deu trabalho. Mas eu estou aqui para provar o contrário. Não. Talvez como filho ele não tenha dado trabalho. Mas como irmão. Verdade. Você deu muito trabalho. Verdade. Você deve lembrar que quando soubeiro nas suas idas e vindas de Recife, Bonança. Verdade. Quando eu trabalhava em Bonança. Você tinha atrapalhado. Verdade. Ainda sou atrapalhado. A irmãzinha aqui. Verdade. Que ela estava mais em casa. Era. Você esquecia livros. Verdade. Em banco de praça. Você esquecia. Não mudou muito. Não mudou muito. Você uma vez deixou seu cartão de crédito. Após realizar compras. Verdade. E para quem você convidava. Ligava para a igreja. Para pegar as coisas. É verdade. Se eu pudesse te ajudar de alguma coisa. Aí alguém ligava. Olha. Eu encontrei. Isso aqui. Está no nome de Rogério Paiva. Quem é esse telefone. E alguém. É verdade. E esse alguém. Geralmente era eu. Muito obrigada. Verdade. E olha que naquele período. Não existia comunicação. Como hoje. É verdade. E ligassem para o orelhão. Mas eu confesso que é um trabalho. Era um trabalho gostoso. Porque eu adorava ajudar. Obrigado. Meu irmão. Que tanto contribuiu. Desde sempre. Para a minha vida. Para a vida de muita gente. Mas. É aquele irmão. É aquela pessoa que. No momento mais difícil. Você quer do lado. É aquela pessoa que. No momento em que você. Merece levar. Uma bronca. É a bronca dele. Que você quer ouvir. Porque é uma bronca. Precisa. E uma bronca. Cheia de amor. Que te faz. Enxergar. Te enxergar. Olhar para dentro. Olhar para fora. Ver o que você causou. E te faz. Querer reemendar tudo. Comentar tudo de novo. Então você foi muito importante. Em vários momentos. Da minha vida. Amém. Eu te agradeço muito. E o meu desejo. É que Deus te preserve. Assim. E mais. Até que ele volte. Amém. Que tu não te desvinde do caminho de novo. Amém. Porque é o caminho. Correto. A suceder. Claro. E que. Muito obrigada. Por toda a motivação. Por todo o incentivo. Por sempre me orientar. Para que eu fosse. Alguém. Para que eu me encontrasse. Por. Em alguns momentos. Ter até. Me ajudado. Em coisas que não eram. A tua competência. Mas que eu queria dividir comigo. As minhas coisas. Para que eu tivesse mais tempo. Para estudar. Então. De fato. Fosse. Um irmão. Tu é. Um irmão. Então é uma pessoa. Excelente. Um exemplo. Obrigada. É uma pessoa que fala. E faz. Aquilo. Que prega. Então irmão. Muito obrigada. Muito obrigada. Por ser meu irmão. Tá gente. Beijo. Obrigado. Posso deixar de esquecer. Uma coisa. Muito massa. Um marco. Em nossas vidas. Que tal. Um joguinho. Vai ser o segredo nosso. Ô Adel. Que legal. Parabéns Rogério. Que Deus te abençoe. Abençoe você. Amém. Obrigado. São muito bravos. Pela sua vida. E desejando tudo de bom para você. Beijo aniversário. Obrigado. Parabéns Rogério. Feliz aniversário. Obrigado. E aí Rogério. Parabéns. E aí Márcio. É como pai para mim. Verdade. Amado. Querido. Verdade. Desde o tempo da sua infância. Sua adolescência. Sua jovem. Eu conheço muito. Muita coisa minha. Eu quero que você seja muito próspero. Obrigado Márcio. Que te abençoa. 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 E mais um ano. Para você de muita paz. Muita alegria. Amém. Muito obrigado. Querida família. Que te abençoe. Parabéns Rogério. Obrigado Eliane. O Senhor abençoa você. Cada dia mais. Amém. E que a nossa amizade. E o nosso amor no Senhor. Cada dia possa crescer. Amém. Acompanho você. Desde criança. Verdade. Comércio. Meu professorinho. Essa linda criança. especial com você. Verdade. Felicidades. E muita paz. Muito amor. Muito obrigado. Muito crescimento do Senhor. Muito obrigado. Parabéns Rogério. Beijo. Feliz aniversário. Beijo. Beijo. Beijo a todos. Happy birthday. Happy birthday. E que nós vamos ter a feliz pra sempre. Amém. Que assim seja. Pra sempre. Uhul. Que lindo. Essa data especial. A gente queria deixar pra você aqui nosso carinho. Nossa admiração por você. Pedir que o Senhor te abençoe cada vez mais. Dizer que você é uma peça muito importante. Na nossa vida. Obrigado. Sempre foi né. Quer agradecer ao Senhor pela sua vida. E pela vida da sua família. E dizer que você é um amor nos nossos corações. Obrigado. Que você continue sendo esse posto de motivação. Que você é ajudando as pessoas a melhorar. Viu. Um beijão. Como você bem gosta de dizer. A palavra que Deus diz. E eu também gostaria de dizer. Você é feliz. Obrigado. Amém. Por fazer parte dessa família. Que é a igreja em Recife. Amém. Que é a igreja de Deus. Que é o corpo de Cristo. Obrigado. Embora nós estamos mais aí. De corpo presente. Faz falta viu. Fazem falta. Às vezes nós nos deparamos. Lembrando da igreja em Recife. Dos bons momentos que passamos por aí. E tenha certeza que você fez parte de bons. Muitos bons momentos de nossas vidas. Obrigado. Principalmente momentos. Em que nós precisamos de uma palavra amiga. De uma motivação. E você foi a nossa motivação. Você nos ajudou a crescer em várias esferas. Amém. Principalmente no amor. Amém. Eu acho que isso vai trazer muitas lembranças para você. Quando você me colocava. Verdade. Para fazer declarações. Para pegar todos os irmãos. E cantando a famosa música. Meu ser é todo tempo. Meu ser é para mim. Mas. Bons momentos. Queremos deixar aqui o nosso carinho. Boas recordações. Nosso amor por você. Obrigado. E por toda a igreja em Recife. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Um beijo no seu coração. Obrigado. Feliz aniversário. Muito obrigado. Feliz aniversário. Ei. Meu irmão André. Ele representa muito. Desde a adolescência. Verdade André. Tudo que eu sei. Tudo que eu tenho. Ele me ajudou muito. O trabalho hoje que eu faço. E eu é eletro-médico. Bons tempos. E André. Que ele me ensinou muito. Eu comecei a trabalhar lá. Por conta dele. E ele é uma pessoa muito especial. Muito carinho por você. Para muitas pessoas. Mesmo a gente estando distante. Ele morando aqui. Verdade. Mesmo pela distância. Mas ele mora no meu coração. Obrigado. Obrigado. Você está vendo meu coração. Muito obrigado por tudo André. Muito obrigado mesmo. Ei minha sobrinha. Obrigado. 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 O que foi isso? Oh, minha linda. Oh, fabilhão, minha querida. Te amo. Te amo. Eu também, meu amor. Amém. Oi, Vangéria. Oh, minha irmãzinha. Para mim é um privilégio falar sobre você. Para mim é um orgulho quando eu me refiro a você como um verdadeiro servo do Senhor. Você é um referencial para mim. Sabia disso? No que diz no Espeito, a temer ao Senhor, a ser estenido para trabalhar na seara do Senhor. Então, continua seguindo ao Senhor. Que Deus continue te contemplando. E eu desejo do fundo do meu coração as melhores bênçãos de Deus sobre a sua vida. E continue vivendo para servir e honrar ao nome do Senhor. Amém. Beijo, feliz aniversário e tudo de melhor para a sua vida. Amém. Obrigado. Parabéns pelo seu aniversário. Oh, meu sobrinho. E ser esse homem de fé que você sempre foi. Amém. Que eu contarei todos com a sua alegria. Parabéns pelo seu aniversário. Amém. Obrigado. E eu pego um beijo com muito carinho. Oh, meu sobrinho. Tchau. Beijo. Beijo. Muito obrigado. Tchau. É isso aí. Muito obrigado a todos. É isso aí. Esse é um pouco da minha história que eu gostaria de compartilhar com você também. E sem palavras, muito grato a todos que fizeram esse vídeo. Demais também que talvez tenham mandado o vídeo, mas não foi editado. Enfim, eu quero agradecer a todos pelo grande carinho. E muitas pessoas têm contribuído. E, enfim. É isso aí. Sou feliz, sou abençoado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem palavras. Só grato, grato, grato por essa surpresa querida. Quero agradecer também por ter esse vídeo, para agradecer a minha esposa querida de ter preparado isso. Essa grande surpresa. Muito obrigado e amo você, minha linda. E quer dizer que sou marido de uma só mulher. E amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força. Amo a minha esposa. E viverei todos os meus dias com ela, em paz e harmonia, em alegria. Amo também minha filha com minha recompensa e riqueza. E também amo cada irmão que Deus colocou da igreja perto de mim. Vou ver em paz e harmonia com cada um também. E todos os meus familiares, todas as pessoas, meus colegas de trabalho, enfim. Viveriam a vida feliz e abençoada junto dessas pessoas que Deus deu para viver junto de mim. Muito obrigado por ter esse vídeo comigo até o final. E ter compartilhado comigo, tá bom? Um grande abraço, beijo a todos. Até mais.